Essa história aconteceu, começou quando eu ainda estava no meu ensino médio. Bom, eu tinha uma melhor amiga, a gente gostava muito uma da outra, estudava todo mundo junta, e eu lembro que nós estávamos no terceiro ano, quando entrou um professor de matemática. Pra minha amiga, ele era só um professor, mas pra mim, ele era o professor. Mas por quê? Porque ele era muito gentleman, ele era muito cavalheiro, ele era um homem que sabia conversar, que sabia se expressar, que era cheiroso, bonito, chamativo, e eu comecei a gostar desse professor. Claro que era algo entre só eu e a minha amiga, eu não falava isso pra ninguém, não expunha isso de forma alguma. E vivi ali, terminei o nosso terceiro ano, nós terminamos o nosso terceiro ano com muita classe, passei em todas as matérias, vida que segue. Esse meu professor, ele sempre foi muito conversador, ele falava da vontade que ele tinha de ser escritor, ele escrevia poemas, poesias, e era tudo muito bonito. E eu era encantada, não tinha como não me derreter por ele. Mas enfim, acabou o ano e acabou, né? Ele foi viver a vida dele e eu fui viver a minha, nunca mais ia voltar pra escola, que na minha cabecinha, graças a Deus, eu tinha terminado. Com o passar do tempo, eu comecei a trabalhar. E essa minha amiga trabalhava até no mesmo lugar que eu, né? Mas eu tinha uma mania de todos os dias, antes de chegar de serviço, eu ia mais cedo, só pra sentar em frente ao bosque que tinha em frente à empresa, que esse bosque tinha umas mesinhas de pedra, cadeira, e eu levava o meu caderno e ali, eu ficava escrevendo poesias, ou as fantasias que passavam na minha cabeça, as formas que eu gostaria de ser feliz, os meus sonhos. Sempre ficava ali, num mundo de fantasias, escrevendo. Até que um dia, o meu professor de matemática passou, ele tava correndo junto com uma galera, e quando ele me viu, que eu também o vi, foi um encontro bem breve. E ele veio, conversou comigo, né? Oi, eu lembro de você, eu também lembro de você. E lá tava ele, com aquele cheiro de menta, tão gostoso, sabe? Um olhar maravilhoso, um sorriso lindo, meu. Na hora eu fiquei até paralisada, fiquei até um pouco sem reação, né? E aí a gente bateu, assim, um papo bem breve, mas foi um breve suficiente pra nós trocarmos o número de telefone e o e-mail, porque na época não existia smartphone, WhatsApp, nem nada disso, né? E aí, todos os dias nós passamos a nos encontrar ali. Eu sempre ia mais cedo e ele também corria por ali, ele parava, ele encontrava, papiava, e ele começou a tanto ler os meus poemas quanto deixar os poemas dele comigo. Ele escrevia poemas que falavam sobre o nosso encontro, sobre o nosso sentimento, sabe? E as coisas começaram a ficar mais fortes um pelo outro, e eu não tava mais aguentando de paixão, eu tava apaixonada por ele, porque ele me encantava com aquele jeito diplomata de ser. Até que um dia ele me confessou a verdade. Ele falou pra mim e falou, olha, eu preciso te falar a verdade, porque eu tô vendo que a gente tá indo por um caminho bom demais, né? Eu não quero parar, então eu preciso te contar. Eu sou casado e eu tenho um filho de 10 anos. Na hora, nossa, foi um balde de água gelada pra mim, eu fiquei bem abalada, eu entendi ele, fui pro meu trabalho, e fiquei extremamente pensativa, mas eu acho que o sentimento que eu tinha por ele já tava falando mais forte do que eu, já não tinha mais controle de falar, ai, não quero mais. Porque dentro de mim, eu não queria me envolver realmente com homem casado, que tem filho, que tem família, né? Que buraco que eu ia cair. Mas, no fundo, eu já não tinha mais nada a perder. Eu pensava comigo, ai, cara, já tô aqui dentro desse barquinho, eu quero naufragar, entendeu? Quero saber como é que é. E é isso. E ele continuou conversando comigo normal, eu normal também, até que um dia depois do trabalho ele me convidou pra jantar. E aí nós saímos, ele me buscou do trabalho, e aí quando nós chegamos no local, era um motel. Claro que era um motel, né? Onde que um homem casado vai levar uma mulher que não é dele? É óbvio que é pra um motel. Enfim, ele pegou o melhor motel, o melhor quarto, e ali, naquele momento, eu sabia que eu tava fazendo errado. Não deveria estar fazendo isso. Ai, mas eu só queria sentir ele dentro de mim, eu não queria mais nada. Eu tava muito apaixonada, muito. E aí quando a gente ficou, foi incrível. Foi o grande amor da minha vida. Foi imenso. E dali, as coisas só foram indo. Só foram indo e eu não consegui parar de ficar com ele. E era tudo muito chato, porque por mais que eu amasse ele, pra mim era tudo muito ilimitado. Ele tinha a hora pra chegar em casa. Eu queria que ele ficasse comigo, que ele dormisse comigo, que ele acordasse comigo, que ele vivesse do meu lado. Mas ele tinha outra, ele tinha a mulher dele, ele não podia ficar comigo. E por mais que eu era muito insatisfeita com isso, eu tentava relevar e tentava entender os limites dele. Então eu suportava tudo aquilo, né? Eu aguentava e ninguém sabia de nada, além daquela amiga da escola, né? Que acompanhou todo o processo. Até que teve um dia que eu comecei a passar mal. Com 18 anos de idade, eu fiz o teste e tava grávida. Grávida. Meu, na hora eu fiquei, o que que eu tô fazendo da minha vida? O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Meu Deus, eu cheio de planos, uma vida inteira pela frente, tanta coisa pra realizar, e eu estou grávida de um homem casado. O que que eu vou fazer? Na hora eu liguei pra aquela minha amiga do começo da história, contei tudo pra ela, ela me deu maior apoio, maior suporte, maior força, me encorajou a contar pra ele, e lá fui eu. Marquei com ele no mesmo local, no bosque, na cadeirinha de pedra. E quando ele chegou, eu contei pra ele que estava grávida. Naquele momento, automaticamente, ele me pediu perdão pelo sofrimento que ele poderia vir a me causar, e falou que nós iríamos consertar. Eu desabando no choro, ele segurou na minha mão e falou, ei, eu tô aqui. Calma, vai dar tudo certo. Entendeu? Essa criança vai ser muito amada. Era tudo que os meus ouvidos precisavam ouvir naquele momento, né? Ter o apoio dele pra mim, foi o que mais me encorajou a ser forte. Falei, eu preciso contar pros meus pais. Ele falou, não, você não vai contar sozinha, eu vou com você. Nós marcamos de contar pro meu pai no outro dia. Quando nós chegamos no outro dia, eu pensei, pronto, meu pai vai me bater, né? Ele vai me espancar. Eu já tinha um péssimo relacionamento com os meus pais, então eu pensava, pronto, nossa, minha vida vai virar de cabeça pra baixo. E ali, ele chegou. E automaticamente, ele falou tudo. Ele falou praticamente sozinho, como se eu nem estivesse ali. Ele falou tudo. Ele falou sobre o sentimento que ele tinha por mim, sobre o sentimento que eu tinha por ele, sobre a gestação, sobre ele cuidar de tudo, assumir tudo. E também falou que ele era casado e que ele já tinha um filho de 10 anos, mas que não era isso que seria, que seria empecilho pra ele me ajudar e pra ele estar ao meu lado nesse momento. Que ele só precisava se encontrar ali no momento certo, mas que não deixaria me faltar nada, nem pra mim, nem pro nosso filho. Era tudo que eu mais precisava de ouvir. E eu fiquei muito feliz com essa atitude, com esse comportamento, com essa verdade, sabe? Com essa sinceridade, com essa responsabilidade. Gente, isso era apaixonante pra mim, né? Quando ele foi embora, eu pensei que o meu pai ia me bater. Pensei que ele ia ficar com raiva, sabe? E eu falei, pai, tudo bem? E meu pai, ele olhou pra mim e falou assim, eu não tô com raiva. Eu tô... Me olhou dos pés à cabeça e falou, decepcionado com você. Tenho palavras pra descrever isso, essa situação. E, cara, eu entendo meu pai, né? O cara vir, contar que a filha tá grávida dele, o cara é casado, já tem outro filho. É óbvio, né? Eu preferi, eu acho que eu preferi ter apanhado do meu pai do que ter recebido a frieza dele. Porque ele foi muito frio, ele foi muito seco, ele foi muito rude, assim, sentimentalmente, né? Mas, enfim, vida que passa. E ali, ele me ajudava com tudo, me acompanhava nas ultrassonografias, me acompanhava nos processos. Só que ele ainda não tinha contado pra mulher dele. Ainda não. E eu tinha um pouco de medo da mulher dele saber e acabar piorando o relacionamento meu com ele, entende? Em querer impedir, da gente se ver. Eu não queria briga, não era um momento de briga, eu queria só ficar de boa, na paz. Eu já tinha feito a merda, né? De ter ficado com homem casado. Aí eu engravidei, então eu tinha que assumir minha responsabilidade. Sempre fui uma menina assim. Foi quando um dia eu tava sentada na casa dos meus tios, eu tava sentindo muita dor. E eu não quis contar pra ele que eu tava sentindo dor. Quando eu levantei da cadeira, a cadeira tava toda suja de sangue. Na hora, meu pai, minha mãe viu e já me levou pro hospital. E eu comecei, não conta, por favor, pelo amor de Deus. Os meus pais, tá bom. Eu falei, pai, por favor, mãe, por favor. Tá, calma, calma. Ninguém vai contar nada. Você que vai contar. Calma. Quando eu cheguei no hospital que o médico fez o exame, eu tinha sofrido um aborto espontâneo. Cara, meu mundo caiu duas vezes. Uma ter descoberto que eu tava grávida de um homem casado e a segunda vez descobri que eu tinha perdido o meu grande amor do grande amor da minha vida. Porque era um filho muito desejado. Independente se eu ia ficar com ele ou não, ele era um pedacinho do homem que mais me fez bem na face da Terra. Então, é claro que eu queria muito essa criança, ainda mais tendo o apoio dele. E eu não sei se esse foi o meu maior erro, eu não sei se eu fiz certo, se eu fiz errado, mas eu não deixei ele participar desse processo. Eu não deixei ele participar do meu momento de sofrimento. Ele esteve do meu lado nos melhores momentos e no mais difícil, em que talvez eu mais precisasse dele, eu mesmo sabotei isso. Eu fiquei sem falar com ele dois dias. Ele ficou preocupado. Foi quando ele chegou aí na minha casa pra saber o que tava acontecendo. E eu contei pra ele que tinha sofrido aborto espontâneo. E ele, ele sofreu muito, chorou muito. E ele começou a me perguntar por que que eu não contei, por que que não deixou ele ir no hospital, ele saber, ele falar com o médico, ele entender, ele saber se tinha outra solução, o que que aconteceu, qual foi a causa da morte da criança. Ele ficou muito abalado comigo por eu ter tirado isso dele, né? Por que que eu contei que estava grávida e ele foi responsável, falou com o meu pai na hora, assim, do momento tão importante, tão delicado, eu ter cortado ele com tanta facilidade da minha vida. E desde então, eu só cortei ele, cortei, cortei, e eu comecei a me afastar dele de pouco a pouco, sabe? E ele não entendia, mas automaticamente entendia também, mas ele não queria que tivesse sido desse jeito, mas eu também tinha medo, a mulher dele não sabia, não queria estragar o casamento dele também, não queria que fosse desse jeito, não queria que nada tivesse sido assim. Enfim, o tempo foi passando, fui perdendo contato de pouco a pouco, como eu disse, na época existia e-mail, e ele chegava a trocar e-mail comigo, nem que fosse uma vez no ano a gente tinha uma troca de e-mail, eu troquei de telefone, quando eu sentia saudades, eu mandava uma carta pra ele, via e-mail, ele respondia, mas eu não respondia mais, não passava disso, até que eu encontrei outra pessoa, hoje tem nove anos que eu sou casada, eu tenho uma filha de cinco anos de idade, eu já tentei procurar ele em todas as redes sociais, eu já tentei achar ele em todos os lugares, eu já tentei conversar com ele, revê-lo, falar com ele, falar sobre o nosso passado, sabe? na tal saudade que eu tenho daquele cortês, daquele diplomata, daquele homem, eu tenho medo dele ter partido da terra por conta da pandemia, eu não sei de nada da vida dele, eu só sei que ele foi um grande amor da minha vida, e que se um dia ele assistia essa história e se identificar, que ele pudesse muito me adicionar nas redes sociais, pelo menos pra me falar um oi, pelo menos pra eu saber como é que ele tá, porque eu fui muito feliz do lado dele e o meu maior arrependimento hoje foi não ter deixado ele participar do momento mais delicado da minha vida e não me arrependo, infelizmente, nem um segundo de ter passado por essa história, por mais que ele foi um homem casado, o que eu vivi com ele, só eu e ele entende. Oi, mãe, cats, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu trouxe essa história que ela é bem conturbada, né, pelo fato do homem ser casado e a gente que no canal todo mundo sabe que a gente é contra traição, mas também é muito difícil julgar o outro, ainda mais dessa maneira, como foi com ela, ela era uma menina, né, e ele foi um homem muito responsável e verdadeiro com ela, porque o pior da traição é você não saber, né, ele enganar tanto a esposa quanto você e ele tá traindo as duas partes. Ali, infelizmente, ele tava traindo só a mulher dele e ela o tempo inteiro sabia da verdade, sabia dele, da casa dele, da vida dele e ela quis pagar pra ver, ela quis ver o que dava, ela se jogou mesmo sabendo que ali era uma piscina rasa. Mas, enfim, a história dela foi essa, eu achei interessante como ela passou por todo esse processo, o entendimento que ela teve do começo até o fim da história e também o fato dela querer reencontrá-lo, né, pelo menos pra eles falarem um oi, tocarem nesse assunto passado, é algo que eu sinto lendo a história, eu senti que ela tem um peso muito grande, uma vontade muito grande de saber como ele é hoje, como ele tá, a vida dele, né, e botar alguns bingos nos is. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa história, se você também já teve um amor louco assim, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, manda sua história, um beijo, e até o próximo vídeo.